E aí galera, sou jovem, estou de paraquismo aqui da Queda Livre, domingão de sol e agora vou fazer um salto com o Ramon E aí brother, vamos lá? Isso aí a galera que veio com você aqui, isso aí, valeu Isso aí brother, vamos fazer aquele treinamento? Vem cá por favor, deita ali de frente para mim com gentileza Aqui ó, isso, igual aquela hora lá que eu fiz, vamos lá, vem mais fraca que aí é torto, porque assim está melhor Deita aí de frente para mim por favor irmão, segura meu equipamento, levanta a cabeça, olha aqui ó Quando eu falar saiu aí você joga a perna para trás, beleza? Vamos lá, saiu, jogou, põe os pés para cima, junta os pés Estamos caindo, deu toquinho no braço, abre os braços Ramon, bora para o céu irmão, sorriso no rosto, é isso aí, aguarde um minutinho aí, só um minuto E aí brother, deu pra vassar uma bomba, bem novo É um minuto, cara, não foi alto É um minuto, não foi alto, não foi alto É um minuto É alto 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 Vamos lá. Vamos, vamos E aí Ramon, curtiu, irmão? Tranquilo, muito bom Isso aí, obrigado, mandou benzão É isso aí, Ramon Obrigado, irmão, queda livre Valeu!